Pela estrada Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada, caminhoneiro do amor Vou indo em disparada... Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular Até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular Até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Liga, liga, liga pro meu celular Liga, 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 l Esperando você ligar A ansiedade me matando aos fogos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Liga, 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 liga o rádio E escuta a minha voz Uma canção tão bonita Que eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho a esperança que um dia Seu roxo e lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém que só me faz bem Só pra viver Que me dá carinho E só fala de amor Se flor, se espinho Se machuca com jeitinho Vem aprontar minha dor Liga, liga, liga Liga, liga o rádio E escuta a minha voz Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando Só pra viver Que me dá carinho E só fala de amor Se flor, se flor, se flor, se espinho Se machuca com jeitinho Se machuca com jeitinho Vem aprontar minha dor Se flor, se espinho Se machuca com jeitinho Vem aprontar minha dor Se flor, se flor, se flor, se flor, se espinho Se flor, se espinho Se flor, se espinho Se machuca com jeitinho Vem aprontar minha dor Quando eu olho essa casa Me sinto sem graça Não vendo você Sofro tanto desde aquela hora Que você foi embora Sem nada a dizer Sobre coração ferido Jogado esquecido Nesta solidão Há uma chama que me incendeia Queimando as feias do meu coração Menina, será que você Não tem sentimento? Menina, será que você Não tem coração? Sabendo que poste estou Apaixonado Que o amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão Que o amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão Quando eu olho essa casa Me sinto sem graça Não vendo você Sofro tanto desde aquela hora Que você foi embora Sem nada a dizer Sofre coração ferido Jogado esquecido Nesta solidão Há uma chama Que me incendeia Queimando as feias Do meu coração Menina, será que você Não tem sentimento? Menina, será que você Não tem coração? Sabendo que poste estou Apaixonado Que um amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão Que um amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão Que um amor verdadeiro Não merece tanta ingratidão Tô machucado e vou seca esse bar Só sempre em mim Uma vontade de beber Uma vontade de beber Carça, amigo Por favor, se vá mais uma Não se preocupe Com o que vai acontecer Ela tirou um pedaço Da minha vida Era um copo de bebida Que eu desfaço a minha dor Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Com alguém que me deixou Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Dação, traga mais uma cerveja Hoje aqui nesta mesa Eu quero me embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito Ela deixou uma ferida Era um copo de bebida Que eu desfaço a minha dor Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Dação, traga mais uma cerveja Hoje aqui nesta mesa Eu quero me embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito Ela deixou uma ferida Era um copo de bebida Que eu desfaço a minha dor Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer O alguém que me deixou Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Que já foi meu grande amor Outra vez Te procuro na cidade Não te encontro Só em pensar em te perder Eu fico tanto Eu fico tanto É demais Tô bebendo pra esquecer Tô bebendo pra esquecer Tô bebendo pra esquecer Tô bebendo pra esquecer Que já ia social Tô bebendo pra esquecer E você mesmo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E-o-o Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Pra dar meu sorriso, devolver minha paz Eu quero dizer que ainda te amo Te amo, te amo, eu te amo Te amo, te amo, eu te amo Te amo, te amo O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes, abraçados Juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou O dia passa A noite vem A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome Você não está Vejo as multidões Os casais de namorados Tão felizes, abraçados Tão felizes, abraçados Juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Você chegou Fez tantas promessas Jurou me amar E eu acreditei Em todas as palavras Que você dizia Me iludiu Meu peito feriu Magoou meu coração Desta vez vai ter fim Sei que um amor assim Eu não quero mais não Você não ama ninguém E não tem coração Deixe-me seguir sozinho Tu não merece o meu perdão Usou e abusou Fez tudo o que nem quis Agora vai e deixa eu viver Só desejo que seja feliz Agora vai e deixa eu viver Só desejo que seja feliz Você chegou Fez tantas promessas Jurou me amar E eu acreditei E eu acreditei Em todas as palavras Que você dizia Me iludiu Meu peito feriu Magoou meu coração Desta vez vai ter fim Desta vez vai ter fim Só desejo que seja feliz Só desejo que seja feliz Agora vai e deixa eu viver Só desejo que seja feliz Agora vai e deixa eu viver Só desejo que seja feliz Agora vai e deixa eu viver Só desejo que seja feliz Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos Superar os meus anseios Estou louco pra te amar Por que, por que, por que, por que, por que, por que O momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Quando a gente se ama É amor pra valer É abraços e beijos Ternura e desejos Loucura e prazer É abraços e beijos Ternura e desejos Loucura e prazer Quanto mais a gente ama Mais a gente se quer É gostoso demais Fazer a mão na cama com essa mulher É gostoso demais Fazer a mão na cama com essa mulher Que corpo lindo E beijo gostoso é o que ela tem Só quero você Outra não me convém Só ela me faz delirar de prazer Não tem disfarce O nosso amor é sincero e puro Fazemos amor no claro e no escuro Ela satisfaz todos os desejos meus Quando a gente se ama É amor pra valer É abraços e beijos Ternura e desejos Loucura e prazer É abraços e prazer É abraços e beijos Ternura e desejos Loucura e prazer Quanto mais a gente ama Mais a gente se quer É gostoso demais Fazer a mão na cama com essa mulher É gostoso demais Fazer a mão na cama com essa mulher E corpo lindo E beijo gostoso é o que ela tem Só quero você Outra não me convém Só ela me faz delirar de prazer Não tem disfarce O nosso amor é sincero e puro Não tem disfarce O nosso amor é sincero e puro Fazemos amor no claro e no escuro Ela satisfaz todos os desejos meus Que corpo lindo E beijo gostoso é o que ela tem Só quero você Outra não me convém Só ela me faz delirar de prazer Não tem disfarce O nosso amor é sincero e puro Fazemos amor no claro e no escuro Ela satisfaz todos os desejos meus Eu vou gostar Eu vou gostar Abobus tem último Toda noite a gente faz Entre nossas vidas não há intriga, a história existe paz A gente se quer na hora qualquer, é amor sem censura É amor, é prazer, ela me faz viver em um mundo de loucura Como é bonito ver nossos corpos abraçados se amando a lua É gostoso sentir essa boca bonita nos meus lábios beijar Vem abraços e beijos levando a tristeza pra longe de mim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Amor gostoso, toda noite a gente faz Entre nossas vidas não há intriga, a história existe paz A gente se quer na hora qualquer, é amor sem censura É amor, é prazer, ela me faz viver em um mundo de loucura Como é bonito ver nossos corpos abraçados se amando a lua É gostoso sentir essa boca bonita nos meus lábios beijar Vem abraços e beijos levando a tristeza pra longe de mim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Ela é minha alegria, minha fantasia, meu princípio, meu fim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto